Doutor Pimpolho Ai gente, vocês acreditam que eu tirei primeiro lugar na minha categoria? Olha só a medalha, que linda! É esse Lady, parabéns, hein? Legal esse Lady! Parabéns! Ô, posso saber que bagunça é essa aqui na porta da minha sala? É que esse Lady tirou primeiro lugar no campeonato! Campeonato de quê, meu? Secretária que mais conversa na empresa? Só pode, né? Não, doutor Pimpolho, campeonato de beat tênis! Beat tênis? Ah, desde quando você joga beat tênis, Lady? Ué, desde o ano passado! Lady, como você é ridícula, meu! Até você caiu nessa modinha de beat tênis? Ai, doutor Pimpolho! Beat tênis! Nunca nem foi à praia e vai querer jogar beat tênis, meu! Tá aí que eu não fui à praia? Pro seu governo, doutor Pimpolho, construíram uma quadra de beat tênis novinha lá no meu condomínio! Lady, deixa eu explicar uma coisa pra você, meu! Uma coisa é jogar beat tênis na praia que o mar vem e lava areia! Outra coisa é jogar num quadrado de areia, meu! Você já pensou o estado dessa areia, como é que fica? Cheio de gente pisando descalço o dia inteiro e transpirando? Ai! É, meu! Essa areia aí é uma mistura de pele morta, chulé e gota de suor, meu! Fora o que deve ter de xixi com o cor de gato enterrado, né, meu? Deve ser praticamente um campo minado! Ai, doutor Pimpolho, que nojo! E, ó, já vou avisando, hein, meu! Se pegar toxoplasmose de gato, eu não vou dar dispensa médica, não, hein, meu! Ai, se foda... Ai, doutor Pimpolho, tá bom! Eu paro de jogar beat tênis! É, meu! Bom mesmo! Ô, Meidá, chega aí que eu preciso falar com você sobre os contratos, vai! Chega aí! Ô, Pimpolho, desculpa perguntar, mas você não tá jogando beat tênis toda terça e quinta no clube? Estou, né, meu! Mas você não viu a medalha da Cileide, meu? Primeiro lugar, pô! Preciso fazer ela desistir logo, Meidá! Vai que ela me desafia pra uma partida, meu! Não ia suportar perder pra Cileide, meu! Vai se foda... Doutor Pimpolho